Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química e esse daqui é um exercício que faz parte de uma série do canal chamada dúvidas de alunos onde eu respondo as dúvidas e questões que são enviadas por alunos que fazem parte de alguns dos cursos do Estuda Mais se você ainda não conhece os nossos cursos é só você dar uma olhada na descrição deste vídeo aqui no YouTube e você poderá conhecer os cursos que nós estamos disponibilizando, tá? Determine o número de moléculas, opa, então a gente vai calcular o número de moléculas existentes em 9,2 gramas de álcool etílico e a gente tem aqui a fórmula molecular do álcool etílico e também a massa molar dele Bom, então o exercício praticamente já está resolvido aqui para a gente, é bem tranquilinho, tá? Ó, ele já calculou a massa molar, então o que a gente pode dizer? Podemos dizer a partir dessa massa molar do álcool que eu tenho 46 gramas de álcool por mol é isso que está escrito aqui, ó, não é por mol? Então em um mol só que eu não quero saber, eu não quero fazer uma relação de massa com o número de mols não quero, como que eu sei que não? porque a questão ela está me pedindo o número de moléculas então de alguma forma esse número de moléculas tem que estar dentro da regra de 3 a pergunta é, ele vai substituir a massa ou o número de mols? No caso, ele está me perguntando quantas moléculas eu vou ter em 9,2 gramas Bom, eu sei a quantidade de gramas que eu tenho, então, de álcool, né? E eu quero saber quantas moléculas eu tenho nessa quantidade de gramas Então ao invés de eu colocar aqui o número de mols, eu vou colocar o número de moléculas eu vou tirar o mol e vou colocar quantas moléculas eu tenho em 1 mol no caso, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, tá? Porque esse daqui é aquele número de Avogadro Pessoal, 1 mol sempre é igual, vou até colocar aqui em cima, ó 1 mol é sempre igual a 6 vezes 10 a 23 moléculas, tá? Se eu tinha 46 gramas por mol, quer dizer que eu tenho 46 gramas por 6 vezes 10 a 23 moléculas do álcool Agora, com 9,2 gramas eu não vou ter um mol, eu vou ter que ter uma quantidade um pouco menor, né? Porque 9,2 gramas é menor do que 46 gramas Então a gente vai fazer esse cálculo para descobrir quantas moléculas a gente vai ter do álcool em 9,2 gramas dele Para a gente fazer esse cálculo é só a gente fazer uma regrinha de 3, multiplicação cruzada O x vai multiplicar por 43 e o 9,2 vai multiplicar pelo 6 vezes 10 elevado a 23 x vezes 46 é igual a 9,2 vezes 10, opa, vezes 6, vezes 10 elevado a 23 Aqui eu vou fazer a seguinte multiplicação Só vou multiplicar o 9,2 pelo 6, tá? Eu vou deixar o vezes 10 elevado a 23 paradinho aqui no canto dele Então vamos fazer aqui no ladinho, ó 9,2 vezes 6 6 vezes 2 dá 12 6 vezes 9, ó Pessoal, sempre vocês podem fazer isso, tá? Deixar parado aqui uma parte da molécula Esse vezes 10 elevado a 23 dessa notação científica Você pode deixar ela parada para você fazer a conta só de multiplicação entre o número que está lá embaixo, né? E o número que tem a notação científica Sempre vai poder fazer isso, tá? Agora vamos lá 6 vezes 9 é igual a 54 Mais 1 aqui em cima vai dar 55 Eu tinha uma vírgula aqui, ela cai para cá, vai dar 55,2 55,2 Eu não tinha colocado vezes 10 elevado a 23 de ladinho Vou jogar ele aqui embaixo agora, ó Vezes 10 é 23 Ele continua ali Isso é igual a x vezes 46 É a mesma coisa de 46 multiplicado por x Eu quero saber o valor de x Então eu vou pegar esse 46 e jogar para o outro lado da equação Assim eu vou descobrir que eu tenho que x é igual a 55,2 vezes 10 elevado a 23 Dividido por 46 Dividido por 46 X vai ser igual Essa divisão, 55,2 dividido por 46 Só o 55,2 dividido por 46 vai dar 1,2 Tá? Deixei novamente o vezes 10 e 23 de lado Depois é só eu jogar ele lá na resposta Vezes 10 elevado a 23 moléculas Beleza? Então basicamente é isso Não é um exercício muito complexo É só manjar de regra de 3 que você resolve ele tranquilamente Bom, basicamente é isso Qualquer dúvida em relação a essa videoaula você pode deixar nos comentários Que posteriormente eu venho aqui e retiro suas dúvidas Se você gostou desse vídeo não esqueça de deixar um like E de compartilhar nas suas redes sociais Para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais Assim você poderá estar ajudando seus amigos E com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal Muito obrigado por sua audiência Um forte abraço E a gente vai se encontrar em uma próxima videoaula Você gosta das aulas do Estuda Mais? E quer ter aulas particulares de química online comigo? Então envie um atos para o número que está na descrição desse vídeo E a gente vai se encontrar em um atos para o número que está na descrição desse vídeo